Música O Entre um Café, uma prosa de hoje, conversa com uma pesquisadora premiada nacional e internacionalmente por sua contribuição acadêmica na área da comunicação. Suas principais pesquisas estão nos campos da ficção televisiva e nos estudos relacionados ao público. Maria Imacolata é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ainda pela USP, conquistou os títulos de Mestre e Doutora em Ciências da Comunicação. Em 2001, concluiu o pós-doutorado na Universidade de Florença, na Itália. A nossa entrevistada de hoje é conhecida nacional e internacionalmente quando o assunto é pesquisa em comunicação e telenovelas. Maria Imacolata, seja bem-vinda à TV Caatinga. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Está ótimo estar aqui. Gostaria de começar te perguntando, como é receber todo esse reconhecimento pela sua contribuição na área da pesquisa em comunicação? Bom, eu acho que primeiro você tem que gostar muito de pesquisa, gostar muito do que você faz. Isso é em toda profissão. Mas acho que particularmente na universidade, onde você dedica anos e anos a um projeto, anos e anos orientando, anos e anos publicando. E primeiro, então, vamos dizer mais ou menos assim, você acreditar naquilo que você faz. Isso é muito importante, porque é a sua verdade, naquilo que se acredita que você está transmitindo. E aí o resto eu acho que decorre, não é? Vamos dizer assim, a adequação disso, a pertinência dos objetos, da pesquisa, que é tão importante. Somos uma área nova em relação às outras áreas de conhecimento, onde, portanto, a produção do conhecimento nosso em comunicação é muito importante. Está em permanente construção, tem que haver todo o interesse, toda a preocupação para que ele avance. E também os objetos que nos dizem respeito, além da pesquisa, que no caso aqui a gente vai falar do outro objeto meu, que é a telenovela. A senhora criou e coordena o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva e também essa rede aqui no Brasil. Então, como surgiu a ideia de criar um observatório de telenovelas? Olha, exatamente quando você falou que em 2001 eu fui fazer o pós-doc na Itália, é porque eu conhecia lá essa experiência com observatórios, que nada mais é do que o monitoramento, é uma metodologia, certo? Não é falar sobre telenovela, né? Então é o monitoramento, primeiro, sobre dados, e aí você começa a ver a quantidade enorme de dados que são recolhidos a partir desse monitoramento. Para você entender, a novela é gravada, certo? Depois nós temos muitos dados do Ibope, que é o nosso parceiro. Depois, tudo aquilo que é escrito em jornais e revistas sobre telenovela. E aí a gente também tem a parceria da Globo Universidade para fazer isso. Então, esse é o modelo internacional de observatório. Inclusive, uma coisa importante é que faz a relação entre a academia e o mercado. Então, eu queria dizer para você, olha, esse aqui é o último. Então, este ano, se fez 10 anos de observatório e este é o anuário com relação aos dados de 2014. Saiu o ano passado e esse ano nós estamos fazendo sobre 2015. Claro que tem que ser sempre um ano posterior, porque você não tem. Então, é de 1º de janeiro a 31 de dezembro que isso é feito. Então, fui para a Itália, exatamente porque lá na Europa tinha vários desses observatórios que têm em outras áreas. Então, foi lá que surgiu esse seu interesse? Não, eu já fui com o interesse de fazer um trabalho realmente consistente sobre a telenovela. Como você sabe, até, vamos dizer assim, se bem que aqui no Brasil a gente ainda não mais fala que novela é coisa de mulher. Mas a gente sabe que existe um preconceito e na academia também. Bem, mas eu estava realmente disposta a fazer um trabalho consistente, vamos dizer assim, até bastante amplo e profundo sobre telenovela, a partir de uma pesquisa que eu tinha feito sobre recepção de telenovela. Onde, então, até foi uma coisa interessante, agora só lembrando, né, que foi sobre a telenovela Indomarda que se passava no Nordeste, né, em horário nobre. Então, eu estou dizendo porque atualmente tem outra novela no horário nobre, depois de muito tempo, que se passa no Nordeste. Foi uma coincidência. Mas, então, por causa disso, essa questão do projeto de observatório. A senhora falou de novelas que retratam o Nordeste, né, agora há pouco. A gente sabe que sempre tem alguns estereótipos, né, relacionados principalmente ao sujeito do semiárido, né, principalmente. Então, enquanto pesquisadora, como é que você avalia esses estereótipos? Tem um impacto social? Olha, primeiro, eu acho o seguinte, o Brasil precisa entender que não é apenas o lugar onde ele vive, né. Nós temos um território enorme que, ao contrário da América Latina, que se esfacelou em países muito pequenos, o Brasil se manteve. Então, essa questão de extensão territorial, ela não é apenas de território, mas é de culturas. Quando hoje você vai falar um peruano, ele não quer absolutamente ser confundido com um mexicano, tá certo? E um argentino com um colombiano, e nem com um brasileiro. O que eu quero dizer é que nós somos brasileiros. Então, tem a questão das culturas. Muitas culturas, a gente tem que falar não cultura brasileira, mas as culturas brasileiras, que são diferenciadas dentro desse enorme país. E essa é a nossa riqueza. Isso tem que ser conhecido. Então, pra mim, é importante que personagens do semiárido estejam, do que não estar. E ficar apenas entre Rio e São Paulo, vamos dizer assim. A pessoa do Rio Grande do Sul vai falar a mesma coisa, que eles se consideram estereotipados quando fala do gaúcho. Mas isso tem andado. Isso tem andado porque, vamos dizer assim, faz parte de um tempo, inclusive, em que a televisão ainda não tinha conseguido bem a sua imagem, a sua linguagem, e como a importância da televisão nesse país, comparando com o que as televisões fazem em outros países, e que essa coisa caricata, ela não podia se sustentar. Você pode mantê-las em certas situações, mas não numa narrativa, como eu chamo a telenovela como narrativa da nação, onde as pessoas querem se ver representadas. E não é pouco. Nós temos, se você pensar numa indústria televisiva, o que é o horário nobre? O horário nobre é o horário mais caro, tanto da televisão, tanto aqui, como em qualquer lugar do mundo. E que o horário nobre ser feito dessas histórias, basicamente, tanto a gente fala que o horário nobre é nacional, em todos esses países. Pode ter série americana, coisa importada, até novela importada, como do SBT, mas é coisa feita aqui para os brasileiros. E isto é que deu essa cultura de telenovela que a gente tem no Brasil, ou de cultura de televisão. E, portanto, isso não podia continuar nessa coisa estereotipada. Você está me entendendo? Então, inclusive, onde se passa, as histórias têm que ser diversificadas para esse formato se manter. E ainda falando de representações sociais, a novela é considerada também uma construção da realidade. Você falou que as pessoas querem se ver na telenovela, mas a realidade está em constante mudança. Como você enxerga, digamos assim, o futuro das telenovelas brasileiras? Mudada. Enconstância e mudança, portanto, quando você vê uma novela hoje em relação a um passado, e, portanto, a novela foi se abrasileirando, entendeu? E falando cada vez mais de coisas que antes não podia falar. Muitas externas hoje, ela parece um cinema, não é? E incorporando todas essas tecnologias que o público não fica muito sabendo, mas só vê o produto que está no ar e aquilo não sabe que tem tecnologia 4K, sabe o que é o digital nisso, o que as câmeras estão fazendo. E isso eu acho que a novela, como é um carro-chefe de todos esses outros formatos, sem dúvida alguma vai incorporando como tem mostrado que incorpora. E a gente não deve muito se prender a essa questão da audiência, que no Brasil é o Ibope. Parece que é uma coisa assim, ai, a última novela não foi bem de Ibope, então vai morrer a telenovela, entendeu? Isso daí, desde que a telenovela é telenovela, qualquer coisa que oscila em termos de audiência, já vem o prognóstico de que ela vai morrer. Eu acho que não vai morrer, pelo contrário, ela é um produto que vai estar em todos os dispositivos, em todas as plataformas. E falando de pesquisa agora, a área da comunicação aqui no Brasil é bastante crescente, né? Nas universidades, muitos autores também atualmente têm dado a sua contribuição para a pesquisa em comunicação aqui no nosso país. O que você acha que já construiu, essa pesquisa aqui já construiu de importante e o que ainda precisa melhorar, especialmente no interior? Ora, a pesquisa em comunicação começa nos anos 70, né? Quando surgem os primeiros mestrados, ou seja, para resumir, nós temos já uma história da pós-graduação, onde a Uneb está, a Univasp está, quer dizer, uma coisa também muito importante dessa regionalização da pós-graduação. E a pesquisa, portanto, ela vai se desenvolvendo. Eu vejo com muito bons olhos, por quê? Porque aí você está falando de aquilo que a gente chama de capital científico, né? Que uma área como a nossa de comunicação, que ela hoje, ela é centralíssima, tá certo? Em termos de, você pode imaginar, quer dizer, não apenas no Brasil, em termos da sociedade contemporânea, e, portanto, como ela trai, né? Gente, assim, de todas as... Eu faço graduação, então eu vou fazer pós-graduação em comunicação, etc., não é? Mas, ou seja, a pesquisa, ela tem evoluído muito, muito mesmo, nesse sentido também vamos... Igual a novela, né? Vamos representar o Brasil? Sim. E a pesquisa também. E onde é que ela vai se representar cada vez mais? É nas regiões. Indo para as regiões. Então, o sistema de pós-graduação, que em comunicação tem sido constante, a abertura de novos mestrados, novos doutorados, e indo para a Bahia, indo para Pernambuco, e o Dinter, etc., ou seja, você tem um sistema aí onde a pesquisa é feita. Claro que eu não vou dizer estamos com a pesquisa ideal. Muita coisa ainda precisa ser feita. Aí entra a questão de metodologia, como você está dizendo, de gente que pensa a própria pesquisa e dizendo, olha, estamos fazendo diagnósticos, né? Que é isso que precisa fazer. Mas eu quero dizer que nesse sentido, porque muita gente não sabe nem o que é pesquisa em comunicação. Entende o que é pesquisa em medicina, que é o que está sempre em jornal, o que é pesquisa em física, então, porque vai para a lua, vai para isso, aquilo, né? Então é uma coisa, mas falar de pesquisa em comunicação, que não é essa coisa que dá imediatamente produtos, mas o que a gente faz? A gente forma cabeça como a sua, que depois vai trabalhar na televisão, entendeu? Quer dizer, isso só é possível ser feito através da pesquisa, né? Então é o conhecimento de uma área que você passa a ter e que para mim é, inclusive, como sendo uma área nova, ela é o que a gente chama hoje de área de fronteiras, ou interdisciplinar, ela é por si só, precisa, não é que precisa, ela absorve várias disciplinas em comunicação, você está entendendo? E até transdisciplinar, porque é mais do que, bom, isso são coisas mais específicas, mas eu quero dizer que não é apenas a comunicação que faz isso, as artes, a educação, ela precisa ser multidisciplinar, transdisciplinar, e até as áreas duras, né? Quando você pega hoje, o que é um curso de, uma área de ecologia? É o que antes estava separado em química, em física, em geologia, etc. Essas áreas continuam existindo, mas tem uma área nova que se chama ecologia. A comunicação é a mesma coisa. Então, por isso que a gente até precisa explicar o que que vem a ser o estudo em comunicação, que, claro, que é a coisa mais, vamos dizer assim, fácil que as pessoas entendem, é que em comunicação as pessoas se formam em jornalismo, em RP, em radialismo, etc. Mas e o estudo? O que que é o estudo? Então, é isso aí. E falando de pesquisa ainda, a gente falou agora há pouco de universidade, pós-graduação, como é que está o jovem nesse cenário? Ele tem se interessado mais ou menos por pesquisa, assim, atualmente? Esse é um problema. Eu tenho uma hipótese, né? Quer dizer, assim, eu, sendo professora da graduação, eu acho que o curso não fisga o aluno para pesquisa, porque a pesquisa é desconsiderada na graduação. Entende? Esse afã, eu não vou aqui julgar ninguém, esse afã de formar para o mercado, muita coisa é deixada de lado e, às vezes, nem vista. Porque aí, na pós-graduação, eu tenho, às vezes, aluno de doutorado que nunca teve a disciplina de metodologia da pesquisa. Isso é verdade. Quer dizer, como é que você pode fazer projeto? Tanto na graduação, TCC, mesmo que não seja o trabalho, né? Mas que seja uma, aquilo que a gente chama de trabalho experimental, né? Quer dizer, uma coisa mais prática ainda, projeto experimental. Não. Quer dizer, se você não tem o mínimo de ideia sobre pesquisa, como é que a pessoa pode se interessar em fazer mestrado, doutorado? Mas tudo bem, nós temos esse problema na graduação. Nós somos uma área profissionalizante, mas aí, a pessoa que sai, ela precisa, às vezes, quer dizer, nem sempre volta, mas nós temos essa coisa, né? Foi para o mercado, não é isso, sabe, chega, etc, etc, eu quero me aprofundar. Então, quando você fala jovem, é uma coisa muito importante, que a gente tem muitos jovens doutores, porque senão, a pesquisa não anda, não é? Então, a coisa vai envelhecendo, etc, e você não tem. Os que vêm, então, tem havido, talvez não na, com a intensidade que a gente quisesse, mas eu acho que há muitos, sabe onde eu tenho o indicador disso? Há muitos programas novos, ou programas que, a seleção é cada vez mais competitiva, quer dizer, que tem mais gente querendo fazer mestrado, né? E depois, eu acho que a melhoria do TCC, que também é uma coisa muito importante. antes era muito, uma coisa muito fácil, não, mas, aqui o aluno de graduação, o nosso estudante, já se preocupa muito com a qualidade do trabalho final que ele vai fazer. Aí a gente tem a Intercom, que tem o Intercom Junior, está certo? Que ele pode, aí esse contato com a pesquisa, é tudo isso que vai levando a pessoa a se interessar pela pesquisa. A gente tem, está nesse movimento, ainda de muita conquista, entendeu? Então, eu não sei dessa questão de, como você está dizendo, ele se interessa, eu vejo esse lado do interesse que as pessoas estão procurando. E claro que tem gente que nunca pensou, eu quero mesmo ser cineasta, não vou, não quero seguir carreira acadêmica, mas, pelo menos, se colocar para o estudante de graduação em comunicação, que ele tem essa oportunidade, quer dizer, tanto fazer carreira acadêmica, como carreira no mercado. E uma última coisa que talvez seja importante colocar dentro desse cenário, são os mestrados profissionais. É uma figura que é mais ou menos recente, entende? onde o mestrado não é acadêmico, ele é muito vinculado a uma especialização da comunicação para o mercado. Temos muito poucos, atualmente, só três. Um já é de digital, que é uma coisa interessante, e os outros são de jornalismo. Dois de jornalismo e um sobre o digital. Então, essa é uma outra oportunidade para os jovens fazerem, pelo menos, um mestrado. E além do OBTEL, que a senhora já falou bastante, tem outro trabalho que marcou a sua carreira que merece destaque de sua parte? Olha, o trabalho que eu faço, que é além do OBTEL, é este aqui, que é continuar me preocupando com a pesquisa, com a pesquisa de comunicação. Essa preocupação com a pesquisa de comunicação é a que a gente chama de epistemologia. Quer dizer, eu vou analisar as pesquisas do ponto de vista do conhecimento. Se estão fracas, onde está, onde tem problemas, vamos trabalhar mais isso, como dizer, novos métodos que entram. Por exemplo, hoje, a coisa é como pesquisar na rede. Como pesquisar na rede. Então, aí, abre-se outra vez o mundo como o interessante. Como os antropólogos faziam com a tribo. Eu chego aqui, como é que eu vou pesquisar uma vida que não é a minha? Entendeu? Então, hoje, a gente entra na internet e diz, meu Deus, como é que eu vou pesquisar isso? Principalmente para a área de comunicação. Então, tem uma coisa que tem que ser renovada, e a gente vai nisso com os trabalhos sobre epistemologia. Eu não tenho o livro aqui para mostrar, mas existem vários livros, principalmente coletâneas, de várias pessoas na área de comunicação que se voltam para isso. Bom, para encerrar, eu gostaria de fazer duas perguntas em uma. Primeiro, quais as próximas contribuições que a senhora pretende dar para a área da pesquisa e comunicação? E, segundo, quais as suas principais motivações para continuar pesquisando na área da comunicação e também das telenovelas? Pela segunda, é alguma coisa que já eu coloco em termos de assim, vocação e missão. Eu gosto da pesquisa, eu já tive a oportunidade de fazer outras coisas, mas isso é vocação. E missão nesse sentido de dizer, olha, eu tenho uma responsabilidade naquilo que eu faço que tem que servir. Alguém tem que utilizar. Meus alunos, entrar na bibliografia, eu não vou fazer, escrever para jornal nem nada mais, sabe? Quer dizer, a repercussão do trabalho. E isso eu tenho me empenhado sempre, permanentemente. A segunda é que eu estou realmente nessa questão da metodologia da pesquisa nas redes. E o que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando um fã. Que somos todos nós. Entendeu? É outra maneira de falar de recepção. Que essa daqui, aliás, o último trabalho desse aqui, até eu quis sublinhar isso, que a gente precisa fazer, construir uma teoria dos fãs na ficção televisiva brasileira. Não é fã de futebol, não é fã, mas essa palavra fã que entre nós ainda não é muito bem entendida, porque falar fã, fã de auditório, dessas coisas, não é nada disso. Então, na literatura internacional, os fan studies já têm uma tradição, mas é porque de pegar essas pessoas exatamente, alguém que vê que é tão fã de qualquer coisa que ele vê na televisão que ele começa a fazer coisas. Blogs, dispositivos, às vezes ele não quer se profissionalizar e a gente tem outra coisa hoje que é o fã que se profissionaliza. Percebe? Claro, isso tem muito, mas a gente apenas nós estamos adentrando, mapeando um pouco dessa coisa, que nada mais é do que a participação da gente nas redes. Não é só os produtores, aqueles que fazem o site, está certo? O lado do programa, da novela, etc. Não, mas aqueles que os usuários das redes que começam a fazer coisas e produzir conteúdos, produzir conteúdos. Então, esse é o que a gente chama de fã. E esse é o meu próximo projeto. Ela está em andamento. Professora Marimacolata, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigada a você. Eu queria muito lhe agradecer pelas preciosas perguntas, porque isso é que realmente provoca e me leva a pensar de como responder e que foi muito bom mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para você que acompanhou o nosso programa, até a próxima e o nosso muito obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. E o nosso é que ligada em tempo assim Amém.